A vida é uma luta de todos contra todos, é sabido. Mas como essa luta acontece numa sociedade mais ou menos civilizada? As pessoas não podem se atirar umas sobre as outras, sempre que se encontram. Em vez disso, tentam jogar no outro o constrangimento da culpabilidade. Ganhará aquele que conseguir tornar o outro culpado. Perderá aquele que reconhecer a sua culpa. Você vai pela rua, mergulhado em pensamentos. Em sua direção vem uma moça, como se estivesse sozinha no mundo, sem olhar nem para a esquerda, nem para a direita, indo direto em frente. Vocês se esbarram. Eis o momento da verdade. Quem vai insultar o outro? Quem vai se desculpar? É uma situação modelo. Na realidade, cada um dos dois é ao mesmo tempo o que sofreu o esbarrão e o que esbarrou. No entanto, há os que se consideram imediatamente e espontaneamente os que esbarraram, portanto culpados. E há os outros que se veem sempre, imediatamente e espontaneamente como os que sofreram o esbarrão, portanto, no seu direito de acusar o outro e de fazer com que este seja punido. Você, numa situação como essa, se desculparia ou acusiria? Quem se desculpa se declara culpado. E se você se declara culpado, encoraja o outro a continuar te injuriando, te denunciando, publicamente até a sua morte. São as consequências fatais do primeiro pedido de desculpas.